Tchim, 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 tchim Tchim, 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 tchim Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Dora Alice, eu bem que lhe disse Amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Dora Alice, eu bem que lhe disse Olha essa embrulhada em que vou me meter Agora amor, Dora Alice, eu bem que lhe disse Como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Eu bem que não queria me casar contigo Bem que não queria enfrentar este perigo Dora Alice Agora você tem que me dizer Como é que nós vamos fazer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau